Pego dessa maneira, evidentemente foi reproduzido dessa maneira. Eu penso que foi por aí, estou rezando para que seja por aí. Agora, vamos supor que não seja. O Edmundo, talvez fosse o jogador mais deslocado dessa seleção. E entrar numa final dessa é uma coisa brava, hein? Porque ele não trouxe um centroavante, como o Ronaldinho, de característica de Ronaldinho. E também o Edmundo ainda não treinou nessa função, ou fazendo essa função. Ele sempre é mais atrás, tá certo? Quer dizer, mas como ele faria sempre a função, ou veio para fazer a função do Bebeto, e nunca entrou naquela posição, entrou uma vez só e não entrou mais, de repente, terceiria dos centravotivas. Eu acredito que é mais fácil ele colocar o Bebeto mais atrás. Por um acaso, houve esse problema com o Ronald não jogar, é mais fácil o Bebeto ir para o lado esquerdo, porque não está acostumado. E ele, e ele vim pelo lado direito, né? Também, que eu acho que ele nunca treinou, né? E o Edmundo, praticamente, você vê que não entrou em uma partida sequer. E você vê que é importante você ter um banco, motivar todos os jogadores. Praticamente, ele motivou somente o Denilson. E agora, no final, o Emerson, né? Vai chegando a França aqui para o gramado do estádio de fãs. Vamos ver o Brasil. Agora eu estou muito curioso para ver o aquecimento do Brasil. Já já vem a seleção brasileira. Torceiro da França recebendo com muito carinho, como não poderei deixar de ser. Eles botaram, eles botaram uma câmera aqui muito, muito bem colocada. Bem aqui na cara da gente, ó. Ou seja, ao invés de botar um pouco mais para cima, botaram exatamente na direção do meio do campo. Então, esse, por exemplo, eu que estou aqui do lado direito do Luciano, vejo um pedacinho só do grande círculo. Eu vou ter que fazer um jogo, vou ter um jogo de cintura. Ainda bem que eu tenho um jogo de cintura, né? Ainda bem que se eu for jogador, por exemplo, de defesa ou de ataque, eu estou meio morto aqui. Mas como no meio do campo, eu me viro, meu filho. Na direita é o medo de curva, lá de esquerda eu estou na minha. Mas estou bravo aqui, ó. E para mim aqui está pior, Gerson. Eu não vejo o gol aqui do lado direito do Luciano. Praticamente eu tenho que meter uma curva monstra aqui para ver o gol. Mas ainda bem que você sabe meter curva. Porque para enxergar o centroavante, meu filho, bota a curva nisso. E agora as imagens lá de dentro do vestiário, do corredor, que dá acesso aqui. E o Brasil não aparece, amigo. Olha o Blain. Esse também deve estar passando por momentos psicológicos dificílimos, né? Para você ser um jogador como ele foi importante para a França e depois ficar fora da final em casa. Sabe quando é que vai acontecer outra final em casa? Não vai ser mais na geração do Blain, né? E uma bobeira, né? Foi expulso de graça. Obrigado. Obrigado.